Dando continuidade, nós fizemos a pesquisa, mostrei a vocês o conceito, mostrei a vocês o desenvolvimento de pesquisa dentro da homepage, da base de patentes, patentes escuros. E eu sempre venho falando que eu trabalho em paralelo com arquivo em Excel. Bom, para reforçar todo o conceito de pesquisa tecnológica para o que é e para o que serve, eu fiz aqui no Excel um roteiro do porquê da minha pesquisa tecnológica. No caso, lá no primeiro vídeo, quando eu mostrei ali o desenvolvimento daqueles novos biocompósitos, eu mostrei que está dentro de um objetivo de um projeto daqui da Embrapa, vinculado à minha, aqui na planta 5. Então, é o projeto SEGDR1900178.0000, que é a obtenção de sistemas poliméricos nanostruturados para o desenvolvimento de embalagem alimentícias ativas. O nosso objetivo geral é o desenvolvimento de sistemas poliméricos nanostruturados aplicados à embalagem de alimentos alimentícias. Bom, nós temos nossos objetivos específicos. Eu começo aqui com vocês mostrando que, quando eu faço essa pesquisa, eu começo aquela seleção de palavras. Se lembra que eu falei que eu queria que desse match? Então, eu escolho entre aqueles três conjuntos de objetivos de pesquisa, que no caso eu escolhi a funcionalidade, o processo e a metodologia, eu coloco aquelas palavras que eu adquiri da revisão bibliográfica da minha pesquisa. Eu coloco essas palavras sem vírgulas ou outros sinais entre os termos. Então, está aqui. Eu fiz a pesquisa lá na base da LIPOR, utilizando biocompósito PBAT e termopress. Eu obtivo zero resisto. Depois, eu fiz uma outra conjunção entre biodegradabilidade, o resíduo e a técnica de extrusão. Lógico, em inglês, obtive 18. Também não era boa coisa. Quando eu fiz PEC, colinas e BEGAR, eu obtive 2.606 resistos. Eu mostrei para vocês no outro vídeo. Então, desse modo, vocês podem ver que aqui é que eu dei o match. E aí, eu comecei a modificar essas partículas, né? E, com isso, eu fui refinando a minha pesquisa. Bom, aqui eu fui para 33 registros. Eu mostrei para vocês que não foi bacana, porque todas as datas eram bem, assim, mais antigas, né? E eu reforço que o interessante é dos últimos 10 anos. Por que isso, gente? Por que dos últimos 10 anos? Porque se lembra que quando eu faço uma reivindicação, eu tenho que descrever a anterioridade? Então, se eu tenho coisas antigas, não tem problema. Elas vão estar registradas como um histórico nas embalagens novas. Porque, se lembra também do exemplo do celular? Eu tenho que demonstrar que aquilo que eu estou reivindicando ou modificando é algo novo. Então, eu tenho que dizer, olha, no passado eu já ouvi isso. Eu estou melhorando ou criando ou aperfeiçoando com essa reivindicação. Em detrimento disso, é que também os outros inventores procuram esconder as suas patentes dentro do sistema. Quando eu faço esse sistema de palavras, eu não quero nem tanto, nem tão pouco. Eu vou variando cada terminologia. Vocês veem que aqui eu mantenho tudo, a barreira, mas eu acrescento. Ventonite e food. Aqui, eu retiro a palavra ventonite, mas mantenho food. Você vê que daqui de zero teve cinco registros. Aqui, o biopolimerist, eu já especifico que tipo que é. Eu usei o PLA e barreira, 57 registros. Aqui, eu coloco PLA e acrescento, restringe o termo, nove registros. Bom, todas essas combinações aqui, eu vou colocando nessa coluna de termos. E vou colocando as observações. Então, aqui, para esse aqui, eu já vi que não tem resultados. Tudo isso que eu discuti aqui com vocês, eu vou registrando no meu Excel. Geralmente, eu estou com uma equipe de estudantes, colegas. Então, aqui, está vendo? Biodegredabilidade, waste, extrusion. Dezoito registros. Só que eles estão aí em cima. Porém, quando eu li os resumos e eu abri as patentes, eu vi que só uma, de 2019, eu procuro ver as mais recentes. Ela é chinesa. Aqui está o título dela, o código dela, dentro da WIPA. O resumo dela. E eu digo, eu digo, eu analisar ela, eu faço nas observações o porquê que essa patente é interessante para o meu tipo de pesquisa. Isso eu vou fazendo. Nessa patente, eu obtive duas observações e eu vou colocando aqui. Aqui eu fiz uma observação em referência à categoria. Tudo que eu vou observando de mercado, de coisas interessantes, eu vou colocando. Para vocês diferenciarem, a outra pesquisa, essa aqui que deu dois mil e poucos registros, o termo e aqueles que eu variei, as partículas que eu variei, indo para 33 e 5 registros, eu coloco minhas observações. Olha, um número elevado, preciso refinar. Também aqui, 33, eu vi que vi muita coisa antiga. Quando foi para 2005, é um período que não me diz nada. Agora, quando eu vou aqui para a embalagem, o tipo de polímeria para a renda vem em 57. Aqui eu digo que tem diversas patentes. Se eu li o resumo delas e eu tenho essa observação. Elas utilizam muito uma blenda de um biopolímero com um polímero de petróleo biodegradável com resistência a propriedades mecânicas, ótica de barreira, com ótima biodegradabilidade. Então, isso é interessante. Eu posso também achar uma patente interessante. E o que eu faço com ela? Eu faço o download. Se lembra que eu mostrei para vocês no site o arquivo em PDF? Aqui, simplesmente, eu vou registrando o número dela, o ano, o título. Esse aqui, se lembra que eu mostrei no início, que foi uma criatividade daqui da planta 5, de um modelo de utilidade, aliado também a uma outra patente de desenho industrial? Esse aqui é um modelo de utilidade, porque a base, embora seja base de patentes, na verdade, tem também ali registrado tanto modelo de utilidade, quanto patentes, quanto desenhos industriais, tá? E os outros tipos de patenteamento, né? Então, eu vou colocando aqui, eu destaquei isso aqui justamente para mostrar a vocês. E eu vou colocando aqui, ó. Isso também aqui são camadas de polietileno, de óxido de silício e mais uma... São multicamadas, tá? Polietileno, a outra camada de óxido de silício e a outra é uma blanda de PET-PLA, tá? Com certeza, para embalagem de alimentos, o polietileno é que está em contato com o alimento, porque ele é de origem um polímero de petróleo e é o que é permitido pela legislação. E aqui tem as características, é uma propriedade de barreira, ele também tem uma ação antibactericida e ele também é aplicado para embalagens. Esse aqui é uma patente interessante, porque nos países asiáticos, eles têm muitas aquelas máquinas, principalmente no Japão, que vende alimentos, né? Esse aqui, na verdade, é para um monstruário de doces a ser exposto do lado de fora da loja. Então, ele pode receber raio UV, lá tem invernos rigorosos e verões também quentes, então eles precisam de uma proteção térmica. Então, assim, conforme você vai lendo também essas patentes, vocês também vão tendo uma noção do que o mundo busca, o que esses países buscam, né? Aqui também, ó, eu inseri a partícula de argila, a palavra bentonite não deu nada, mas a argila deu sim. Também tem uma diferença, né? No Brasil, nós separamos no tipo de argila mineral, a monte murilonita, ou no tipo de sema bentonita, onde tem essas partículas, mas aqui é interessante porque eles colocam clay, né? Justamente como o inglês encara. Então, também a gente tem que ter uma noção de como as expressões de você registrar uma patente em inglês e em português e o nível de detalhamento, né? Quando eu coloco clay, posso... tem diversos tipos de argilas minerais, né? Então, eu posso... ou então, clay simplesmente como tamanho, porque, na verdade, argila é tamanho. argila mineral é um mineral que tem uma determinada composição química numa escala de tamanho nano, né? De um tamanho clay, de um tamanho argila. Então, também eu posso confundir um pouco o leitor. Então, também o conhecimento técnico sobre o que se está lendo, ou sobre o que se está se escrevendo, é muito importante. Também como uma forma de camuflar, de explicar ou não. O conhecimento técnico é muito importante. Então, eu escolhi aqui as mais proeminentes, que eu gostei mais dessas, como exemplo. Logicamente, o projeto, isso aqui é bem amplo. Essa aqui é uma patente japonesa. Ela também é utilizada para materiais de embalagem. Em vez de eu usar uma estrutura multicamada, ele usou aqui uma estrutura laminada. Quer dizer, ele pode esconder um filme multicamada para alimento, usando o termo uma embalagem, uma estrutura laminada. Também é possível. Isso também é um modo de eu camuflar a minha patente. Quem vai fazer, numa pesquisa, botar termo de estrutura laminada? Aqui também, ó. Essa aqui já é na base japonesa, que ela foi registrada a primeira vez. Aqui também é de 2021. Essa aqui já foi na UAI. Aqui também é um material multicamada. Mas aqui, veja só, gente. Quando eu falo de contêiner, é para transporte. Transporte de grandes cargas. Por que eu faço toda essa pesquisa? Então é isso aqui, ó. Eu vou desenvolver um produto tecnológico, então eu tenho uma conclusão. Não só de mercado. Quem está liderando essas pesquisas? Quais são os polímeros que o pessoal está mais utilizando? Aí eu cruzo com as normas da Anvisa, pelos ensaios de migração. Como eles processaram as fibras vegetais? Eu estou querendo utilizar o caroço da minha manga. Pelo processamento, eu observo as técnicas que eles usaram e a faixa de temperatura. Pelos últimos cinco anos, se eu quisesse usar a técnica de casting, essa não é mais utilizada. Tudo é por termoprocessamento e sempre com misturadores mecânicos, quer dizer, por extrusão, né? Então, misturadores mecânicos, quando eu vejo esse termo lá, eu já sei que está se falando da técnica de extrusão. E pela deformação, eu sei que é o modo de processamento de utilidade. Eles também utilizam muito o termo da qualidade da cor também. Eles estão dando uma grande ênfase a material antioxidante. Usa-se muito também os argilos minerais, o clay, no caso, as argilas, mesmo na embalagem de alimentos, porém em estruturas multicamadas, não em contato direto. E a incorporação de outras nanopartículas com efeito antibactericida. Aí tem vários no mercado hoje em dia, né? Também utilizando a primabilidade dos controles de fluido, quando eu digo fluido é CO2, O2, né? Ou outros gases. E controle térmico, né? Inclusive a água, né? E controle térmico é a variação de temperatura. Ele tem, então, no caso, o controle a raios UV, né? UVA, UVB. Então, é isso. Isso aqui também é um resumo das minhas conclusões, né? Que eu fiz para esse projeto. Essas conclusões, elas vão nortear o desenvolvimento tecnológico da minha pesquisa. Do meu... Não é da minha pesquisa, né? Da minha tecnologia em desenvolvimento. Isso já vai me dando uma orientação do que eu vou fazer. Da mesma maneira, ao iniciar, no outro filme, a gravação dessa busca tecnológica em base de patentes, eu demonstrei a minha surpresa do registro recente do mês de junho de 2022 de uma nova patente para embalagem de alimentos. Então, isso é algo constante, tá? Não é porque eu cheguei na conclusão que eu vou parar de observar a base de patente de pano em vez. Não, eu tenho que estar lá olhando, porque o mercado tecnológico, ele é dinâmico. Enquanto dormimos, né? Tem toda uma Ásia produzindo tecnologia, né? E também, enquanto eles estão dormindo, temos todos os outros países das Américas e Europa produzindo também. Então, isso é muito dinâmico. Espero ter sido útil. Gratidão. 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 Gratidão.